Pra quem gosta do Kiss assim como eu, o Kiss que estará presente agora no Monsters of Rock em abril, no dia 22 de abril, precisamente aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Eu estarei lá pra acompanhar o show dessas lendas, talvez a última turnê do Kiss, né, os caras estão sempre falando que é a última, a última, a última, a última, aí entra o Cash, né mano, a gente sabe como é que é. Mas por falar em Cash, olha só que legal, pra você que gosta do Kiss e gosta ainda mais do Jenny Simons, baixista, linguarudo do Kiss, sabe, tá a fim de gravar com ele, mano, pra você gravar com o Jenny Simons é simples, é só você ter, ó, 31 mil reais, isso mesmo, o equivalente aí é mais ou menos 5 mil doleta, mano. Olha que loucura, cara, segundo o site Big Rock'n'Roll, o Jenny Simons vai gravar uma música do Kiss com você, você que tá a fim de gravar com ele, no icônico Abel Road Studios, lá em Londres, pela bagatela de 5, não é dólares não, ó, não é doleta não, é 5 mil libras, aproximadamente 31 mil 145 reais. Cada fã que adquirir o pacote irá gravar uma música do Kiss com o Jenny Simons no dia 10 de julho, além de ouvir histórias da carreira do artista, que também serão distribuídos itens de coleção particular do músico, poderão autógrafos e entre outros parafernálias aí do Kiss. Os pacotes serão individuais, cada comprador recebe um item exclusivo e um comprovante de autenticidade. Se você tiver aí, ó, o bolso cheio e tá a fim de gravar com os caras, com os caras não, com o cara, com o Jenny Simons, é só você digitar aí na sua barra de pesquisa. Jenny Simons, abelroadstudios.com, tem tudo lá, belezura? Então tá aí, ó, pra quem quiser gravar, vale a pena, mano, o Jenny Simons nas redes sociais também tá sendo divulgado. Bem legal, se eu tivesse eu gravava, viu, mano? Mas olha só, Jenny Simons, além de músico, além de uma estrela, né, um rockstar, um verdadeiro rockstar, o cara, todo mundo sabe, é um mega empresário, tá sempre aí, ó, tendo uma visão no... Bom, 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 no ding-ding, não é? Tá certo. Grande Jenny Simons! E aí, curtiu? Então, ó, dá aquele like, se inscreve aqui no canal do Tarde Rock e não deixa de ativar as notificações pra você tá sempre recebendo as principais notícias do mundo do rock. Fechou, rock'n'roll? Fechou, rock'n'roll! Fechou, rock'n'roll! Fechou, rock'n'roll! Fechou, rock'n'roll!